Música Agora vamos falar do impacto na corrida e sua relação com lesões, ao analisarmos essas situações descritas. O impacto na corrida pode ser entendido como a energia da força de reação no solo sendo dissipada pelo seu corpo. Durante o impacto, podemos ter a energia sendo dissipada pelo corpo por dois tipos básicos de tecido. Os do tipo plástico e do tipo elástico. Em todos os tipos de tecido, haverá um nível de estresse no organismo. A diferença estará na capacidade de cada tipo de tecido a retornar ao seu estado natural. O que acontece quando o impacto incide sobre um tecido do tipo plástico, como os ossos? Por serem rígidos e de baixa flexibilidade, a energia da vibração do impacto que se dissipa pelo tecido, alterando sua estrutura, tende a gerar danos de difícil recuperação. Já quando o impacto incide sobre um tecido do tipo elástico, mais flexível, como músculos e tendões, ele sofre alteração, mas consegue dissipar a energia da vibração do impacto, se deformando e retornando ao seu estado original. Sem maiores danos. Comparando as duas situações, imagina uma pancada forte sofrida na canela, onde há mais presença do osso, e outra sofrida na musculatura da panturrilha. Nem precisa dizer onde haverá mais dor e dano, certo? Trazendo essa ideia para a corrida e para o apoio inicial do pé, a depender do seu padrão de movimento, você pode absorver o impacto em maior grau com os ossos, o que pode gerar sérios problemas, ou você pode fazer isso, mas com músculos e tendões, o que seria o mais interessante, pela capacidade desses tecidos de deformação e melhor adaptação ao estresse provocado. Por serem mais vascularizados, eles se recuperam de forma mais rápida, potencializando a melhora da resistência localizada. Diferente do osso, o músculo recebe o estímulo, logo se recupera e fica mais fortalecido. E como colocamos mais os músculos e tendões para absorver o impacto e usar a força de reação no solo ao nosso favor? Bem, voltando a analisar a entrada no solo com o antepé e a frente do corpo, Além de frear o movimento, perceba que não há nenhum movimento articular, nem no tornozelo e nem no joelho. Está tudo parado, com a vibração do impacto passando direto para os ossos, que, como vimos, possuem baixa capacidade de absorver e dissipar essa energia. E aí? Podem surgir as lesões. Para usar músculos e tendões em maior grau para absorção do impacto, o interessante é aproveitar os movimentos das articulações do quadril, do joelho e do tornozelo. Quando as articulações se movem, sabia que quem atua nesses movimentos são justamente os músculos e tendões ligados a elas? Veja que, quando você deixa o apoio inicial do seu pé o mais próximo do centro de massa do corpo e mantém seu joelho em leve flexão, sem estendê-lo à frente, seu tornozelo trabalha para absorver a energia do impacto. Ainda nesse caso, o movimento do joelho flexionado pela ação dos músculos também trabalha para dissipar a energia. E você consegue fazer isso com passos mais curtos e rápidos. Quando seu passo sai lá atrás, a perna se eleva no ar e seu pé já retorna para o solo o mais abaixo possível do corpo, sem buscar o chão lá à frente. Apenas deixe a sua perna descer e o pé apoiar o chão. Esse movimento vai levar naturalmente a um apoio inicial próximo a essa região do médio pé. Assim, quando estiver ganhando velocidade, você vai fazer com que seu passo cresça para trás e não para frente. Do contrário, enquanto seu pé está tocando o solo à frente do centro de massa, essa força é desperdiçada, te fazendo se desgastar mais e é também potencialmente lesiva. Já com o apoio do pé no solo ou correndo abaixo do centro de massa ou bem perto dele, levando em conta as outras variáveis que você aprendeu, você promoveu uma força que age a seu favor e te impulsiona à frente. Mesmo em maiores velocidades, o passo continua crescendo para trás. O que vai mudar é a amplitude do movimento e a ativação do quadril e do joelho para mobilizar a perna no ar e depois projetar o pé contra o solo. ложo 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1 e depois projetar o flap. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL